Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa grande expectativa para a saída, então, dos brasileiros, para te contar que a cidade de São Paulo deverá ser o destino final, então, desses brasileiros que devem deixar o Egito neste sábado. A apuração do nosso analista Caio Junqueira, e eu já vou chamar aqui Larissa Rodrigues e Basília Rodrigues, as Rodrigues, para nos contarem, então, sobre essa expectativa. Gente, porque a gente está comentando aqui na semana inteira, começo com você, Basília, sobre a grande expectativa dessas pessoas, a espera que foi bastante longa, as negociações entre o Brasil e os outros países, e agora a gente tem, então, essa expectativa muito mais forte, muito mais ampla, para uma saída ainda hoje, ou pelo menos ali no fim de semana. Basília? Oi, tudo bem, Juliana? Mais uma vez, Larissa, né, que a gente acorda cedo aqui, já está se dando oi, bom dia, é cedo. Olha, cestou com o nome na lista, né, os brasileiros agora foram autorizados a fazer a passagem de Rafá, já estão ali na portinha, só aguardando o ok para que, de fato, façam esta passagem. Mas antes, é necessário esperar a passagem das ambulâncias e dos feridos, né, por uma questão humanitária, isso a gente vem falando desde sempre, eles têm prioridade. Então, primeiro, esses veículos de saúde que saíram dos hospitais ali na faixa de gás e vão para os hospitais no Egito, é que têm prioridade de passar. E aí é um ponto de atenção, porque em outros dias, a fronteira de Rafá chegou a ser fechada, as listas foram suspensas, justamente por uma inconsistência, um impasse nestas listas das ambulâncias. Há um clima total de desconfiança ainda de Israel, né, e por muito tempo haverá, de que homens do Hamas estão infiltrados entre os feridos, entre essas pessoas que precisam de um cuidado maior, mais atencioso, justamente porque é um método do Hamas a utilização dessas instalações de saúde. Então, cientes disso, Israel chegou a bombardear ambulâncias, até mesmo na semana passada, e nesta semana houve novo fechamento da passagem de Rafá por causa do fluxo desses veículos de saúde. Não só porque Israel compreende que ali podem ter homens do Hamas, mas porque esses veículos também, em outras situações, foram utilizados para transportar armas. Então, o cenário é ainda muito delicado, mas para a sorte dos brasileiros, de nós brasileiros, os nossos nacionais tiveram seus nomes divulgados, precisam aguardar essa questão da fila, das ambulâncias passarem, e depois, isso leva horas, aí sim os estrangeiros de todas as nacionalidades convocadas para hoje poderão seguir e fugir desse lugar que é o mais crítico da guerra no momento. Sobre São Paulo ser o destino final de brasileiros, nessa apuração trazida pelo Caio Junqueira, isso tem a ver com a moradia, né? Nesse grupo de 30 brasileiros, há muitas pessoas que têm família em São Paulo ou que necessitam de acompanhamento por instituições de acolhimento, que pode ser feito também aí no território paulista. É um detalhe, né? Quando a gente lembra do primeiro avião, por exemplo, que deixou o Tel Aviv, Israel, com brasileiros nessa missão de repatriação, a primeira parada foi aqui em Brasília, capital federal, e em seguida eles foram para o Rio de Janeiro, porque naquela ocasião, mais de 100 brasileiros tinham como destino final o Rio, né? Eram muitos cariocas. Agora, neste grupo de brasileiros, tem muito paulista ou família que mora em São Paulo. A gente está falando dos passos para frente, né? Claro, eles vão fazer a travessia terrestre, depois a travessia... Depois tem uma fase da viagem que é aérea, O avião da FAB já está lá, preparado no Cairo, há semanas aguardando esse ok. Mas antes desses passos, eles precisam fazer a tão falada passagem de Rafá. E ainda não houve o ok, mas o nome está na lista. E o governo já está se preparando para esse acolhimento tão aguardado, né, Larissa? Porque nós estamos falando de muitos dias, de uma negociação que inclui, inclusive, a posição diplomática do Brasil, né, para fazer ou não uma pressão maior para essa saída. Agora, o nome na lista desses brasileiros e uma expectativa, inclusive, para que o presidente da República receba essas pessoas nesse fim de semana. Exatamente, Gil, bom dia para você, Basília, para todo mundo que está em casa, acompanhando a gente agora no live. Juliana, tem um entendimento por parte do Palácio do Planalto de que é preciso também uma presença, uma imagem, uma foto do presidente da República nesse momento tão importante na diplomacia e nesse governo, né, com menos de um ano também. Até porque a gente percebeu nas redes sociais, principalmente, depois de recentes falas do ex-presidente Bolsonaro, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa questão mesmo, né, desse embate com o embaixador de Israel, mas uma tentativa da direita de também capitalizar em cima disso, né, de que o Bolsonaro teria falado com Israel, que poderia ter ajudado. E o Palácio do Planalto quer deixar claro, quem fez todo o trabalho diplomático e agora partiu para essa visão política foi o atual comandante do governo federal, por isso tão importante essa imagem, essa fotografia, essa presença de Lula quando esses brasileiros chegarem ao Brasil. E fora isso, e aí, muito importante, inclusive, pensando no bem-estar desses brasileiros, dos familiares que são ligados, a gente tem a informação de que seriam mais ou menos 24 brasileiros e os outros 10 familiares, alguém que se casou com um brasileiro com dupla nacionalidade, tem a avó, inclusive, de uma brasileira, né, que chegou a ficar fora num primeiro momento da lista, depois conseguiram colocar para liberar. Mas é preciso todo um trabalho, e esse trabalho vai ser interministerial, nesse acolhimento, seja do Ministério da Saúde, preocupado em especial, nossa, o quanto chegam traumatizados psicologicamente falando, depois de vivenciar momentos tão tensos, e na questão física também, a gente sabe que lá em Gaza está com dificuldade de alimentação, de água potável, então, trabalho até com a possibilidade de muitos estarem desidratados, de precisarem realmente passar por um trabalho médico mais complexo. E aí envolve outros ministérios, esses que são apenas familiares de brasileiros, como a documentação ser regulamentada aqui no nosso país, todo um trabalho também pensando no futuro, eles vão permanecer por aqui, como ajudá-los a conseguir emprego no mercado de trabalho. Então, para além dessa volta ao país, precisa pensar como essas pessoas, muitas que, inclusive, não vivem no Brasil há muito tempo ou não viveram, vão se adaptar a essa nova realidade em outro país totalmente diferente.